Oi, tudo bem? Eu sou André Bona, educador financeiro há mais de 10 anos e autor desse livro aqui, o investimento perfeito, que te ensina a investir independente do cenário econômico. Se você quiser mais informações, tem link na descrição aqui no vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like, porque você vai adorar esse conteúdo. Nesses últimos vídeos nós estamos batendo papo sobre pensamentos que levam você a se tornar um investidor muito mais estrategista do que um mero comprador de produto financeiro, perfeito? E estamos falando sobre coisas que afetam a tomada de decisão, que é o grande desafio intelectual do ato de investir. Então hoje eu quero falar com você, em cima de algumas coisas que a gente já trouxe nos últimos conteúdos, sobre como que você vai pegar os seus objetivos e escolher os investimentos. A gente já falou um pouco sobre isso, mas no último vídeo eu falei sobre o horizonte, o prazo dos investimentos, então agora eu quero fazer um casamento dessas duas coisas para que fique mais claro. Vamos pensar numa coisa aqui. A primeira coisa que você faz para escolher investimentos, o que é? Considerando que o investimento é um remédio que serve para alguma coisa, você precisa saber quais são os seus objetivos, certo? Então a primeira coisa vai traçar seus objetivos, exatamente quais são eles, os principais, as prioridades, tudo, vai anotar aí. Repare que aqui eu estou convidando para você atirar os seus objetivos da gaveta. Sabe aqueles seus projetos bacanas que você sempre teve? Ah, não, não vou fazer, não dá agora. Então vamos tirar eles, vamos colocar eles aqui que a gente precisa realizar. Beleza? Então você vai colocar esses objetivos, daí você vai pegar esses objetivos e separar em objetivos conforme os prazos. Ah, esse objetivo aqui em 0 a 2 anos, esse aqui de 2 a 5 anos, esse aqui acima de 5 anos. Você vai separar o horizonte dos seus projetos, primeiro, dos seus objetivos. Depois você vai ter aqui, curto prazo, médio prazo, longo prazo, não é isso que você vai ter? E você já sabe que os investimentos também são separados, investimentos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Você também sabe disso, não sabe? Então, uma vez que você fez esse planejamento, agora você vai casar essas duas coisas e fazer a escolha dos seus investimentos de acordo com o prazo dos seus objetivos. Se os investimentos têm prazo de maturação e os seus objetivos têm prazo de realização, você encaixa uma coisa na outra e escolhe os investimentos adequados. Simples assim. Depois você vai pra praia, vai cuidar da sua família, vai cuidar do seu desenvolvimento pessoal, vai curtir o que você tem que curtir e vai deixar o tempo acontecer e os seus planos vão se realizar. Basta que você se concentre na sua capacidade de continuar acumulando, guardando recursos para que esses objetivos efetivamente sejam realizados. Então aqui, no livro Investimento Perfeito, na página 192, eu tenho uma figura, que é a figura 45 do livro, que mostra justamente isso. Eu tenho o horizonte dos meus objetivos, certo? Divididos em curto, médio e longo prazo, e tenho o horizonte dos investimentos. E assim eu encaixo uma coisa na outra e faço a minha alocação. Muito simples de fazer, muito tranquilo. E aí é lógico que talvez você possa perguntar assim, André, e quais são os investimentos para cada horizonte? Que é essa a resposta que eu quero, e essa você não me deu ainda. Gente, tá aqui na página também, 191 do livro, aqui uma tabela, mostrando que todos os investimentos são de curto prazo, todos são de médio prazo, todos são de longo prazo. Ficaria extenso demais eu fazer a explicação dos conteúdos dessa maneira. Então você procura em cada um dos investimentos que a gente fez no canal, na explicação, que vai estar tudo lá e você vai compreender como é que isso funciona. Mas aqui tá tudo separadinho, basta encaixar os produtos dentro dos objetivos, e assim você tem a sua alocação de investimento por objetivos, com tranquilidade, serenidade, e não vai ficar preocupado se o mercado sobe, se o mercado vai pro lado, se ele dá pirueta, se brigaram na política, se brigaram na economia, isso aí não nos interessa. O que interessa é a gente se divertir e fazer esse processo de investimento algo tranquilo e prazeroso pra todo mundo, beleza? Então é isso que eu queria deixar pra você. E aí, já fez sua alocação de acordo com seus objetivos? Coloque seus comentários aqui no vídeo, porque vai me ajudar a construir novos conteúdos pra você no futuro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você já me segue no Instagram? Então dá uma acompanhada lá, que tem muito conteúdo bacana pra você.